Ok, Sérgio, conta pra gente como surgiu a ideia desse disco com a década, em 68. A gente foi fazer uma pequena introdução. Um dos 2.850 motivos de eu ter desistido de tocar era justamente que tinha que toda hora estar dando entrevista e eu não aguentava isso. Então, quando a entrevista era de manhã, piorava muito. E aí eu me lembro uma vez, um recital que eu dei em Uberlândia, que tive que dar uma entrevista para o jornal. Cheguei lá, o cara olhou o currículo que a empresária Sula Jafé tinha mandado. Ah, você deu um recital em Londres, né? Que importância você vê nesse recital para a música brasileira? Acho que não mudou nada na música brasileira, né? Aí o cara começou a fazer pergunta e aí... Respondi assim, como meu irmão costuma escrever às vezes. Quatro palavras, cinco palavras. Meu amigo, assim não vai dar, eu tenho que fazer uma entrevista de meia página. Vamos fazer o seguinte, eu vou escrevendo aqui, como se fosse você falando. Se tiver alguma coisa que você não concorda, você me diz e eu tiro. Aí ele começou a falar, uma hora de baboseira, assim. Eu comecei a achar engraçado e deixei tudo, né? Coisa assim de, não, eu estou representando o meu país com muita brasilidade, muito orgulho. E o negócio foi, eu tenho até hoje essa entrevista, eu vou achar e te mandar, porque vale a pena. Tá certo. Bom, mas aproveitando que a entrevista não é de manhã, que a entrevista é à noite. À noite. Então, me diga, como é que surgiu a ideia desse LP com a Deca? Esse LP, essa é uma verdade meio no improviso, porque o Eduardo e eu tínhamos dado um recital no Wigmore Hall, foi nossa estreia lá em Londres, uma longa história por trás, mas que eu nem me lembro do recital assim, mas resumindo, esse recital foi patrocinado pela Itamaraty e a empresária que organizou esse recital era amiga da senhora que era Raquel Browne, que era assistente do adido cultural da embaixada. E essa empresária convidou alguém da Deca para ir assistir ao recital. E essa pessoa gostou do recital e entrou em contato com ela no dia seguinte, dizendo que eles teriam interesse em gravar com a gente. E a empresária nos comunicou isso. Só que a gente, olha, antes da gente vir para cá, nós assinamos um contrato com a CBS. Os representantes da CBS de Nova York e aqui de Londres foram ao recital também. Agora, nós não viemos com nenhum plano de gravar aqui. E o pessoal da CBS, o presidente da CBS Internacional de Nova York estava no recital, o produtor da CBS em Londres estava no recital, mas os planos eram para o ano seguinte. Aí apareceu esse pessoal da Deca e o que fazer. Mostra o disco. Esse aqui. Bom, isso foi depois. O que fazer. O pessoal da Deca, sabendo dessa situação da CBS, entrou em contato com o pessoal da CBS. Aí a CBS mandou dizer a eles que eles dariam autorização para a gente gravar um primeiro LP com eles. Não teriam objeção nenhuma, desde que fosse apenas um LP e a partir dali nós seguiríamos gravando com a CBS. Tanto que aqui diz, não diz. Deve dizer em algum lugar. É quase invisível, mas está aqui. By courtesy of CBS. Você reparou nisso aqui? Você precisa de uma leite de aumento, mas está lá. E aí a gente, nas correrias, foi ver o que a gente tinha de repertório. Era o repertório, basicamente, do recital. E aí pronto. Foi isso. Bom, e aí vocês gravaram logo em seguida? Saíram do recital para gravar? Foi na semana seguida, nos dias seguintes? Eu acho que teve algum tempo que a gente teve que... Eles tiveram que entrar em contato com a CBS, mas realmente não tenho a menor ideia de que intervalo de tempo houve. Mas com certeza nós permanecemos em Londres, esticamos a nossa estada em Londres para fazer essa gravação. E aonde foi a gravação? Estou numa igreja chamada St. George's Martyr. Quanto tempo levou? Quantos dias? Como foi o setup? Vocês chegaram lá? Tocaram? Como foi isso? Não me lembro quantos dias foi, mas... Três dias. Provavelmente uns três dias, mas com muitas horas de gravação por dia. Isso é uma curiosidade que eu tinha. Porque quem teve a oportunidade de ver vocês tocando, ou mesmo as gravações ao vivo que foram registradas, aquilo praticamente para o ouvinte soa como se fosse o conceito que a gente chama de CD ao vivo, né? Porque é tudo muito perfeito. Bom, Florentino, não sei, mas para nós não soava. E muito mais assim, a primeira experiência de gravar, a gente não tinha muita, a gente quase não tinha gravado, era um outro programa de rádio que a gente não tinha ficado muito satisfeito, etc. Foi uma coisa assim meio de improviso e tipo um pouco naquela edição. Não, é a Deca, a Deca fez gravações maravilhosas com todo mundo, eles sabem fazer editar, então confiamos mais ou menos que eles fariam algum milagre e que o negócio ficaria maravilhoso. É o chamado Deca Sound? O Deca Sound, e o trabalho da Deca, as gravações impecáveis e muito bem produzidas, muito bem editadas. Então lá fomos nós, para a aventura. E aí, chegaram lá, quanto tempo demorou para vocês sentarem os microfones, o som? É, aconteceu que era uma igreja com muita reverberação, então os microfones vieram ficar bem perto do João Lange para não ficar o som difuso, com reverberação demais, muito embolado. E aí isso pegava tudo que era ruído, ruído de unha, ruído de... Eu, especialmente, que na época acho que respirava muito forte quando tocava, né? Eu parecia que eu estava com alguma doença grave respiratória, né? Acabei tendo que gravar com uma toalha enrolada na cabeça para avafar o ruído da respiração. Mas como que você consegue gravar com uma toalha enrolada na cabeça? Como é isso? Com grande dificuldade. E vocês, na época, tocavam com um polegar sem unha ou vocês estavam já usando unha? Não, a gente tocava com um polegar sem unha. Não sei por quê. Não era influência de nenhuma escola? Não, não, não. Dona Monina, que me levava nada? Não, não, não. Dona Monina usava... Acho que... Depois eu descobri que ela usava unha. Não sei por quê. Agora eu não sei se meu avô não usava. Meu pai, com certeza, usava unha. O motivo... Eu realmente não sei. Eu sei que era assim que eu tocava, assim que o Eduardo tocava. Talvez eu imitasse ele e por isso ele me imitava. E não sei quem imitou quem, né? Mas não sei o motivo. E aí, durante a gravação do disco, que tudo soa muito fácil, muito perfeito? Muito fácil? Que nada! Pois é, o que foi difícil gravar? Teve alguma história interessante? Algo que foi muito difícil? Algo que saiu rápido? Algo que demorou pra acertar? Não, o problema é que a gente gravava e ela ouvia... Hum... Em que que a gente se meteu? Mas o repertório já estava todo pronto, planejado, já com muita antecedência. Para tocar em público, não para gravar. A preparação para gravar, então... Não houve preparação nenhuma, a gente... Essa gravação ensinou a gente que o quanto é importante estudar gravando. A gente ouvia as próprias gravações, vê os defeitos, pequenas coisinhas que em público passam despercebidas, numa gravação, ficam gritantes. Mas aí, fizemos o que deu. A gente ouvia as próprias gravações, vê os defeitos, pequenas coisinhas que em público passam despercebidas. A gente ouvia as próprias gravações, vê os defeitos, pequenas coisinhas que em público passam despercebidas. A gente ouvia as próprias gravações, vê os defeitos, pequenas coisinhas que em público passam despercebidas. A gente ouvia as próprias gravações, vê os defeitos, pequenas coisinhas que em público passam despercebidas. A gente ouvia as próprias gravações que nos entende. A CIDADE NO BRASIL